Ah, eu preciso terminar de arrumar? Tem uma? Mas tem que tomar cuidado, porque se você for levar uma mala só pode dar excesso de peso. Mas eu tenho que levar duas. Eu vou ter que levar duas, ficar 30 dias viajando. 30 dias? Não, duas... Duas malas, enormes. Leva uma caixa de... Ah, voltou! De volta, gente, olha só! Voltou, voltou. Demorou. Você vai levar duas malas? Duas malas. Vou viajar sozinha? Sozinha? Sozinha. Ei, Laia! Ah, não tem namorado, pensei que fosse arrumar um namorado antes. Ah, olha, mas isso aí eles vão conversar depois. Ei. Como é que tá o Facebook aí? Ó, o Facebook bombando. Olha quem tá aqui com a gente, ó. Thaís Fernanda. Ô, Thaís, um beijo pra você, viu? Beijo. Tem o Alisson Rocha. O Alisson. A Denise. Nivalda. A Nivalda. Quem mais aqui? Muito bem. Cristiano Vieira. Estamos bombando aqui no Facebook. Bombando no Facebook, gente. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Sensacional. Ô, Demorô, você preparou fotos? Sim. Vamos lá ver as fotos? Vamos mostrar as fotos, eu e você. Vamos mostrar as fotos. Deixa eu passar pro lado de cara, olha só, muito bem. Ó, eu que começo, viu? Vamos lá. Vamos começar, ó. Começo com a foto da Silene e da filha dela. Deixa eu ver. A Vitória. Olha só, elas são iguais. É verdade. Bem parecidas. Combinando, gente. Tem também a Tainá e o Ocimar lá de Urupês. Olha o casal. Casal, casalzão. Casal, né? Você viu? Muito bem, muito bem. O cara, agora, olha essas bonequinhas lá de Mirandópolis. Já mandou, já mandou, Renan. É a Letícia e a Sofia. Que lindo, sua voz. Ai, meu Deus. Então, eu não sei se elas são irmãs, mas a vontade de apertar, né? São parentes? Não, são parentes suas? Não. Mas são lindas, hein? A Poliana, que é a mãe delas, foi quem mandou as fotos aqui pra gente. Ah, então são irmãs. Tá vendo? São irmãs, ó. Tem mais? Ó, pode colocar a foto da Leidiana com o marido e a filha deles. Essa família maravilhosa, sabe de onde é, Flavinho? Da onde? Santa Adélia. Santa Adélia, olha, eu acho que deve ter sido tirada no dia dos namorados essa foto. Você viu? Olha aqui quanto coração. Bonita, né? E agora a gente vai conhecer a Kelly, que é de Andradina. A Kelly? Kelly. Puxa. Oh, Kelly, beijo pra você. Que foto bonita. É Jukele. 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 É um nome diferente. Ah, tá, a Jukele é separada. É a Jukele. Jukele. Essa é a Jukele. Olha a Jukele, tirou uma foto. Gostei do seu nome, Jukele. Jukele. É Jukele mesmo? Jukele. Jukele. É Kelly com Ju antes. É, gostei. Gostou? Agora é minha vez. Pode falar. É, Demorou é um nome maravilhoso. Quero mandar também um abraço pro... A Flávia também. Flávia é maravilhoso também. Leonardo, um abraço pro Leonardo e pra Beatriz ativar a namorada dele. Olha. Olha só. Essa foto também deve ter se tirado no dia dos namorados, não é? Só que eles não contaram de que cidade são. Gente, quando vocês mandarem fotos, coloquem a cidade também que a gente gosta de falar, tá bom? Isso aí. Olha só, de Arasatuba tem a Jéssica. Cadê a foto da... Olha a Jéssica. Olha a Jéssica. Olha a Jéssica, que olhão, hein? O olhão da Jéssica. Ela disse que é fãzona do Bem na Hora. Beijo pra você. Viu, Jéssica? Tem também o Cauã. O Cauã de Nova Granada. Olha aí o Cauã. Você é tão bonitinho. É mesmo. Todo modelinho. Todo estiloso, né? Agora sabe pra onde a gente vai? Pra onde? A gente vai para Ouro Verde. Ouro Verde, olha só. Com a foto do Tiago. Olha você. Olha eu aqui atrás. Parece uma onça lá atrás. Uma onça pintada do Pantanal. Uma fera. Muito bem. Tem mais? Tem o Roberto, claro. O Roberto de Itanabi. Olha aí o Roberto. Olha o Roberto. Olha... Você percebeu o chapéu do Roberto? É, parece que é de... São lacres... Os lacres das latinhas, né? Lacres... Exatamente. Sabe quem tá assistindo a gente também? Quem? O Damião Sanfoneiro. O Damião esteve aqui ontem e fez o maior sucesso, viu? O sucesso é bom pra caramba, hein? Damião, quando dá pra música, é bom. Porque seu pai chama Damião, né? O pai dele chama Damião, gente. E também toca muito bem.